Olá pessoal do Faturando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta quarta-feira, 4 de julho, 20 horas e 6 minutos Para estar apresentando para o canal um novo bot Para você estar ganhando Dogecoins, clicando em links O Dogeclickbot É um site que só vai funcionar para aqueles Que tiverem o Telegram Telegram é uma plataforma de comunicação Muito difundida e amplamente conhecida Pelo pessoal de criptomoedas Pelos bots, são famosos Os bots de Telegram E eu resolvi passar esse bot aqui para o canal Pois ele está pagando Dogecoins Sem fazer qualquer tipo de investimento Não é muito Dogecoin, mas está pagando no modo free E você simplesmente precisa só visualizar Na verdade nem precisa visualizar, é só clicar nos links Que são apresentados no bot E com isso você vai ganhando Dogecoins O mínimo de pagamento deste bot é de apenas 2 Dogecoins Dá para você conseguir rapidinho Vou mostrar aqui para vocês o histórico que eu tenho no bot Eu me registrei aqui Dia 4 de julho As 18 horas e 47 minutos Tem um pouco mais de 1 hora Que eu me registrei nesse bot O que basicamente ele faz Você vai clicar em alguns links E vai ganhar Dogecoins Conforme o link O tempo de visualização Destes links É de apenas 10 segundos Você não precisa estar com a aba ativa Para estar visualizando esse bot Você também pode estar utilizando o Telegram Pelo seu computador No caso eu estou usando o Telegram pelo computador Eu acho que é mais prático de usar esse bot E está aqui mostrando o histórico Do que eu fiz Aqui foi a minha primeira visualização De link Eu ganhei 0.23 Dogecoins Vou descendo aqui para vocês Só para mostrar o histórico Do que foi feito Em alguns momentos Em dados momentos eu dei uma olhadinha aqui No meu Balance Para ver se eu estava Me aproximando do Payout Ok Beleza E no momento eu tenho aqui 2.6 Dogecoins Para você estar visualizando a publicidade O site diz aqui para você Vou dar a olhadinha aqui no menu Está aqui Para você começar a ganhar Basta você pressionar visita Para começar a ganhar aqui Dogeclickbot Então eu vou clicar aqui em visita Vai ser demonstrado aqui a publicidade Um link para você estar clicando Você clica aqui em view Aparece aqui um linkzinho Vou clicar em ok A maioria desses links São para Outros bots Eu diria que 90% deles Mostra aqui Você precisa Aguardar 10 segundos Até ser creditado O valor Referente ao seu ganho No caso Esse link aqui Da Eobot Eu ganhei 5 milhões de Dogetoches Tá certo Eu vou clicar aqui em Balance Já atualizou aqui para 2.65 Dogecoins Eu vou solicitar o saque Tá Retornando aqui Vou clicar aqui em withdraw É o mínimo para saque Na plataforma de 2 Dogecoins É Pede para que eu insira Insiri aqui O endereço da carteira Então vamos Escrever mensagem aqui Vou colar A carteira que eu vou utilizar Vou dar um enter aqui É Entrar com o valor Que eu desejo fazer o saque Eu tenho 2.65 Dogecoin Vou colocar aqui 2.65 Vou dar um enter Você tem certeza Que quer enviar 2.65 Dogecoin Para a carteira É Vai ser cobrado Um Doge de taxa Tá Eu vou clicar aqui Em confirmar Confirmo E tá dizendo Que o saque Foi realizado Com sucesso Eu vou dar uma olhadinha Aqui na minha carteira Dogechain E já tá demonstrando Aqui uma transação Tá Tá aqui gente Olha Paga instantaneamente A transação Não está confirmada Mas está o valor Aqui exato Tá De 1.65 Dogecoins Ok Então o bot Do Telegram O Dogeclickbot Está pagando Instantaneamente Tá Na carteira Que você indicar De Dogecoin Beleza Eu vou deixar o link Mais abaixo Caso você tenha interesse Em se cadastrar No Dogeclickbot Vou deixar o link Também Caso você ainda Não tenha O Telegram Ok Vamos a plataformas Que estão pagando Ainda De Dogecoin Temos Dogefaster Tem aqui 144 Dogecoins Vou solicitar Aqui o saque Vou colocar aqui 140 Doge Confirmando Ok Já atualizou Aqui o saldo Vou dar uma olhadinha Aqui na minha carteira Dogechain Não confirmado 140 Dogecoins Dogefaster Está pagando Dogecrypto Com 56 Doge Vou solicitar O saque Aqui Do valor total Minimo Aqui é 50 Dogecoins Processado Beleza Dar uma olhadinha Aqui na Dogechain Já pagou 55.47 Dogecoins Dogecoins Ok Então Eu vou deixar Os links Mais abaixo Das plataformas Que estão pagando Dogecoin E deste novo Bot Para você Estar ganhando Dogecoins Clicando Em publicidades Ok Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo E nos vemos No próximo Valeu Tchau 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 Tchau